Eu acho que o Coutinho, o cinema dele é emblemático dessa passagem do moderno para o contemporâneo. A síntese que o Cabra faz é uma síntese que dá conta dessa passagem do cinema moderno, da maneira como o cinema moderno brasileiro se engajou na experiência social, da maneira como o cinema contemporâneo se engaja. Acho que o Coutinho, a obra dele em si nos permite fazer essa passagem e está tudo lá no Cabra. Está tudo lá. Essa convivência de diferenças que o filme traz na sua própria forma, na sua própria matéria, é uma convivência entre possíveis do cinema em diferentes momentos mesmo. E o Coutinho, já lá nos idos dos anos 90, de Santo Forte, por exemplo, ele falava já em prisão. Falava da ideia de um confinamento, de uma prisão espacial como um dispositivo. O filme, ao invés de pretender tratar de um grande tema, por exemplo, ele criar um mecanismo. É criar um mecanismo, se auto-impor regras, as regras do jogo, como ele dizia. E, por exemplo, filmar exclusivamente num certo espaço, no Edifício Master, na favela de Vila Parque da Cidade. A processualidade do Cabra é diferente porque é uma processualidade histórica mesmo, propriamente, com H maiúsculo. O filme, ele é modificado, ele é tangido, ele é bloqueado por vezes, por outras, impulsionado, pela interseção, pela sua interseção com a história. Com experiências que ele não controla totalmente, que ele não domina inteiramente. Uma coisa muito rara, muito preciosa. Um filme que se desdobra, que abarca de alguma maneira, que abriga, talvez seja o melhor termo, 50 anos de história. É, raríssimo, raríssimo. Nós temos o privilégio, assim, de ter. Aquilo que eu falei, eu acho que não... Pra gente entender o que que representou, assim, de retrocesso, esses 20 anos de ditadura, eu não conheço ainda nada melhor do que o Cabra, como testemunho desse retrocesso contundente. É, raríssimo, raríssimo.